Cadê meu curió, cadê meu curió, que vivia a voar, quando o canário chegou, não ouvi mais seu cantar. Canarim da Alemanha, quem matou meu curió, canarim da Alemanha, quem matou meu curió. Canarim da Alemanha, quem matou meu curió, canarim da Alemanha, quem matou meu curió, segredo da lua, quem sabe é o clarão do sol. Canarim da Alemanha, quem matou meu curió, canarim da Alemanha, quem matou meu curió. Oh, show meu canário, meu canário é cantador, show meu curió, ei, canário, canário, meu canário, meu canário é cantador. Oh, show meu canário, canário, meu canário é cantador, show meu curió, ei, sucuri é cobra d'água, sucuri é cobra d'água, Oh, ai, a canina não é lá da mata, jarará, café sonhento, cascavel se morde, mata, essa cobra de morro, ei, essa cobra de morro, ei, essa cobra de morro, ei, essa cobra mordeu, ei, essa cobra danada. Que cobra mordeu, ei, essa cobra danada, que cobra mordeu, ei, essa cobra danada, que cobra mordeu, ei, essa cobra danada, que cobra danada, vai, que cobra mordeu, ei, essa cobra danada, vai, que cobra mordeu, ei, essa cobra danada, vai, que cobra danada, vai, que cobra danada, vai, que cobra mordeu, ei, que cobra danada, vai, 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 que cobra danada ae ae e A CIDADE NO BRASIL o o o o o o o É que cê é meu vento, colhe tempestade, Quem 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 cê é meu vento, colhe tempestade, Eu nunca vi plantar banana e daí nascer maçã, Da plantação de hoje a colheita da manhã. Quem cê é meu vento, colhe tempestade, 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 Tem galo valente, que é bravo em casa, Quando sai do galinheiro, baixa, cristo e fecha. Ô galo bravo, que é falso valente, Quando sai do galinheiro, manda galinha na frente. Ô galo bravo, que é falso valente, É bravo em casa, mas na rua é diferente. Ô galo bravo, que é falso valente, Deixa de valentia, que não engana mais a gente. Ô galo bravo, que é falso valente, Pra defender o galinheiro, Manda galinha na frente. Ô galo bravo, que é falso valente, Esse cânico fechado fingindo que tá doente. Ô galo bravo, que é falso valente, É falso valente, O que é falso valente? Ô galo bravo, que é falso valente, Não me chama de irmão, Porque eu não sou teu parente. Ô galo bravo, que é falso valente, Falso valente, O que é falso valente? Ô galo bravo, que é falso valente. Ô galo bravo, que é falso valente, O que é falso valente? Aê, 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 Tocca-luga, E deixa o nevo na roda batirar. Aê, 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 Tocca-luga, E deixa o nevo na roda batirar. Aê, 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 Tocca-luga, E deixa o nevo na roda batirar. Aê, 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 Tocca-luga, E deixa o nevo na roda batirar. Aê, 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 Tocca-luga, É vontade de resistência, seja o caboeira que joga, não viva a sorte de aparência Aê, 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 toca o lugar, se der meu dedo na roda vai virar Mas se tá me procurando, ouça o que vou lhe falar, siga o som no pirimau Que você vai me contar, aê, aê, toca o lugar E deixa o negro na roda vai virar Aê, aê, aê Música Quem mandou dizer que ia me encontrar Se isso acontecer, não vai me pegar Batalho era em mim, mamãe, quem me viu me vê Que em miséria vim, você tem mandilha Já deu a sombra Batalho era em mim, batalho era em mim, batalho era em mim, levanta Pois na capoeira, posso lhe afirmar Não tem vovô não, é só tem bamba Batalho era em mim, mamãe, quem me vê 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 A capoeira é seu pão baquerê, a capoeira é de 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 pão baquerê, Olha, pega, biriba, começa a tocar, bandeira, tabaco, não pode faltar, jogo ligeiro que lá na Bahia aprendi a jogar. Meia lua, rasteira, martelo e pisão, solta a mandiga conforme a razão, na reza cantada pede proteção. Hoje tem capoeira, no norte da viola, na capoeira é de pão baquerê, a 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 capoeira é de p Hoje tem capoeira, luta a vida viola, chega essa roda e vou jogar Hoje tem capoeira, luta a vida viola, chega essa roda e vou jogar Foi meu mestre, foi viva, negou, mandigueiro, que essa arte aprendi a jogar Joguei na ribeira, no pé da ladeira e na beira do mar Pula daqui, olha, joga pra lá, discípulo de viva chegou pra jogar Hoje tem capoeira, luta a vida viola, chega essa roda e vou jogar Hoje tem capoeira, luta a vida viola, chega essa roda e vou jogar Olha, pega, viriba, começa a tocar, madeira, tabaco e não pode faltar Eu vou ligeiro, que lá na Bahia aprendi a jogar Hoje tem capoeira, luta a vida viola, chega essa roda e vou jogar Hoje tem capoeira, luta a vida viola, chega essa roda e vou jogar E aí, 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 vem de maré Quando a maré tá baixa, é porque a poeira remar Mas quando a maré tá alta, é aí que o barco não pode virar Aí, 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 vem de maré Aguenta firme, capoeira, em correnteza querendo te derrubar Mas não consegue te ter sangue de zumbi, minha força é de besouro, mas canta A vida é como a capoeira, quem ganha também pode perder Mas tão como os tropos da vida, é aí que verso onde crescer E aí, aê, 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 vem ter maré E aí, aê, 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 vem ter maré E aí, aê, 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 vem ter maré O bimbal tem que ter um tocador, um tocador toca com teu coração Levando para a sua vida inteira, mexe bimba com custo e tiração E aí, aê, 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 vem ter maré E aí, aê, 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 vem ter maré E aí, aê, 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 vem ter maré E aí, aê, 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 vem ter maré A porta cana do Senhor A porta cana do Senhor A porta cana do Senhor Uma chance da viver O simbolia, o lugar Então, canaiê, 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 porta cana no meio Muita disfarçada e dança, responde do mal, melhor Com muita peste e cabeçada Negoti no cor, canaí Canaí, canaí Forra cana do rei Canaí, canaí Forra cana do rei O sangue na chão Não tem ouro, mas surpresa O que plantava era cana E o que nasceu é canaí Canaí, canaí Forra cana do rei 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 Eu tô treinando querendo melhorar Eu tô treinando querendo aprender E não se explica esse vício de treinar Tem gente que treinando querendo Eu tô treinando querendo melhorar Eu tô treinando querendo melhorar Eu tô treinando querendo aprender E não se explica esse vício de treinar Tem gente que treinando querendo ver Eu tô treinando querendo Aprender E não se siga Esse vício de treinar Quem é esse Quem é esse Levanta o dar frio Treino pra esquentar Se dá calor Treino até perder Se estou feliz Treino pra comemorar Mas se for tristeza Vou treinar pra esquecer Eu vou treinar E não se siga Esse vício de treinar Quem é esse Quem é esse Eu vou treinar É feito de fundamento Não só talento Faz de muito suor Não leva jeito Treino não fica bom Se leva jeito Não fica isso Tá melhor Eu vou treinar E eu vou treinar E eu vou treinar Eu vou treinar E 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 eu vou treinar Bisouro Manganga Bisouro Manganga Cidade de Santo Amaro, terra do Marco Lele Vi os mestres Popó e Favá e vi o Bisouro nascer Foi Bisouro, Bisouro, Bisouro Bisouro Manganga Bisouro Manganga Bisouro, cordão de ouro, anel Henrique Pereira Desordeiro pra polícia, uma lenda pra capoeira Ei, Bisouro Bisouro Manganga Bisouro Manganga Ei, Mandinga não vai pegar Pois tinha corpo fechado Conheceu noca, barroquinha, doze homens, canário, pado Ei, Bisouro Bisouro Manganga Bisouro Manganga Ele ainda diz que Manganga Também podia voar Transformado em Bisouro Pra da pula e se escapar Foi Bisouro, Bisouro, Bisouro O Coro Manganga 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 Ele vai anunciar, o final vai começar Ele vai chamar da capoeira, deixa o nosso caro Quem não pode levar, não vai pegar o meu casamento Quem não pode levar, não vai pegar o meu casamento Quem não pode levar, não vai pegar o meu casamento Quem não pode levar, não vai pegar o meu casamento Quem não pode levar, não vai pegar o meu casamento Quem não pode levar, não vai pegar o meu casamento Quem não pode levar, não vai pegar o meu casamento Quem não pode levar, não vai pegar o meu casamento Quem não pode levar, não vai pegar o meu casamento Quem não pode levar, não vai pegar o meu casamento Quem não pode levar, não vai pegar o meu casamento Quem não pode levar, não vai pegar o meu casamento Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. 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 Mãe, 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 Mãe. Assim que a luz criou Pega a Mariana, porque mandou me chamar 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 Se chega pra cá Vem da Mariana, porque mandou me chamar Vem da Mariana, porque mandou me chamar Ela viu quando acordei cedinho Botei a cabaça no sol pra secar Dei um trato na verga e no arame Falando baixinho e fui cantar Vem da Mariana, porque mandou me chamar Vem da Mariana, porque mandou me chamar Ela sabe que eu tenho chanego Que tem o medo de me aperrear Essa praga de nega danada Se pega a poeira, vem me azumar Nega Mariana, porque mandou me chamar Nega Mariana, porque mandou me chamar Por favor, me desculpe o fechame Se moça bonita vier me falar Essa nega em tudo se mete Em meus negócios que ela trabalha Nega Mariana, porque mandou me chamar Nega Mariana, porque mandou me chamar Olha lá, a roda tá formada Fico pensando em me aproximar Quem vai aquela firma de embora E sem Mariana eu não posso ficar Nega Mariana, porque mandou me chamar Nega Mariana, porque mandou me chamar Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vem da Mariana, porque mandou me chamar 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 E Deus não dá asa cor, Deus não dá asa cor, quando tá tiro veneno, já pensou coral voando enquanto a gente morreu, eita bicho peçonhê, traiçoeiro imundo, já tava no paraíso quando Deus criou o mundo, camarada, água de bebê. E a água de bebê, camarada, aruande, aruande, camarada, volta do mundo, camarada, que o mundo tem, que o mundo tem, camarada. Moça preta lá na mar, moça preta lá na mar, avistou o javali, bicho tá presa, fiada já matou, desce o curi, gavião que se preza, muda asa, pente e pica, amará. É hora, é hora, é hora, é hora, camarada, viva meu Deus, camarada, volta do mundo, camarada, que o mundo tem, camarada. Sou eu que me deito tarde, sou eu que me deito tarde, sou eu que levanto o cedo, sou eu que já fui jurado, de jurar, não tenho medo, a fumaça do cachimbo, descobri qualquer segredo, camarada. Ele é mandingueiro, camarada, é aruande, é aruande, camarada, é cabeceiro, é cabeceiro, camarada, viva Deus do céu, camarada. É faca de furar, é faca de furar, camarada. Oração de Cipriano, oração de Cipriano, oração de Santo Flor, reza pra quebrar a mandinga, é reza pra livrar da morte, é reza do capoeira, que no jogo perde sorte, camarada. É hora, é hora, é hora, camarada. É, vamos embora, é hora, vamos embora, camarada. Pela barra fora, é hora, pela barra fora, camarada. Viva Deus do céu, é hora, viva Deus do céu, camarada. Vamos embora, é hora, vamos embora, camarada. Oi, sim, sim sim, não 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 Queba lá, me fungi, Maca Queba lá, me fungi, Maca Queba que queba, dendê Maca Queba lá, me fungi, Maca Queba lá, me fungi, Maca Tô com azeite de dendê Maca Queba lá, me fungi, Maca Essa copa limó, senhor São B Essa copa amores... Quem vai dizer a meu senhor Que a manteiga derramou Vão dizer a meu senhor Que a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou A manteiga não é minha, é da filha de rolo Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou AJ LELHE AJ LELHE AJ LELHE AJ LELHE E lala, 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 e lala La 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 è La 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 è La la è la Viva Vivaé Viva Vivaé Viva, 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 viva Lutado ou renomado, outro não tem igual Outro que na angola, que a dor da regional Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Hoje é dia de zumbi, hoje é dia de zumbi Moço, canta aí, hoje é dia de zumbi Hoje é dia de zumbi Ô moço, canta aí Hoje é dia de zumbi Hoje é dia de zumbi Guerreiro de Palmares, por favor, canta aí Ele foi grande guerreiro e nunca mais vai existir Hoje é dia de zumbi Hoje é dia de zumbi Hoje é dia de zumbi Hoje é dia de zumbi, moço canta aí Hoje é dia de zumbi, hoje é dia de zumbi Olha o meu mestre é um guerreiro, tá aqui pra existir Eu devo nessa cultura que hoje é dia de zumbi Hoje é dia de zumbi, hoje é dia de zumbi Hoje é dia de zumbi, moço canta aí Hoje é dia de zumbi, hoje é dia de zumbi O guerreiro de palmarim nunca mais vai existir Hoje é dia de zumbi, hoje é dia de zumbi Hoje é dia de zumbi, hoje é dia de zumbi Hoje é dia de zumbi, moço canta aí Hoje é dia de zumbi, hoje é dia de zumbi Oh, renei, 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 oh Bimba, 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 Criador de Bimba Bimba, Criador de Bimba, Criador de Bimba Bimba, Criador de Bimba, Criador de Bimba Iai ai 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 Mãe de gelo, cheio de malevolência Era ligeiro meu mestre, de josa pra compor na cabeça Mãe de gelo, cheio de mal, salve mestre bimba, criador da regional Quando meu mestre foi, toda a Bahia chorou Mãe de gelo, cheio de mal, salve mestre bimba, criador da Bahia chorou Mãe de gelo, cheio de mal, salve mestre bimba, criador da região Mãe de gelo, cheio de mal, salve mestre bimba, criador da região Mãe de gelo, cheio de mal, salve mestre bimba, criador da região Mãe de gelo, cheio de mal, salve mestre bimba, criador da região Mãe de gelo, cheio de mal, salve mestre bimba, criador da região Mãe de gelo, cheio de mal, salve mestre bimba, criador da região Mãe de gelo, cheio de mal, salve mestre bimba, criador da região Mãe de gelo, cheio de mal, salve mestre bimba, criador da região Mãe de gelo, cheio de mal, salve mestre bimba, criador da região Música 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 Música